Oi e aí rapaziada desse vídeo na área mas o vídeo que começando para o canal bom para variar mais uma vez 847 quando vocês vêm que eu tô embaixo dessa tenda aqui é certo de eu tá mexendo com o suíte 147 e hoje a gente vai mexer é embaixo do carro que vamos fazer aqui é o seguinte ó aqui embaixo já tô com a vasilhinha aqui para o colher o óleo porque a gente vai trocar o óleo mesmo de duas vezes então vamos tirar o óleo que eu tava com nós estávamos com probleminha que o óleo tava um pouquinho doce de leite se eu não me engano eu gravei esse vídeo aí em questão se eu realmente gravei vai aparecer um carro logo aqui em cima se não gravei não vai aparecer mas eu acredito que sim tá rapaziada que eu tenha gravado esse vídeo mas eu posso tá enganado porque é muita coisa tal enfim mas a gente vai mexer aqui embaixo nesse cara aqui ó tá vendo carta tá amassado e aqui a gente tá precisando tirar ele principalmente por questões não sei se vocês vão enxergar mas aqui o escapamento tá passando por lá pelo canto não teve um outro vídeo que eu falei sobre o reforço que justamente isso tava atrapalhando a gente colocar o reforço colocar a chapinha que vai aqui na frente aqui porque eu vou fazer tudo isso não deixa eu colocar aqui então a gente vai fazer um trampo aqui no talvez no cárter que esse carro já tava para a gente poder passar o escapamento no lugar original que seria aqui ao invés de fazer aquela voltinha e vai trampo meu parceiro vai trampo mas isso aí ó fortalece aí para nós que ajuda para caramba e é isso ao longo do vídeo a gente vai falando especificando um pouquinho sobre isso tá primeiramente que eu vou fazer é drenar o óleo e ver o que que eu preciso tirar ali no embaixo do carro para eu poder tirar esse cárter porque ele é um pouquinho mais complicadinho que tem mais peças na frente né diferente um pouco do fire propriamente dito que é um pouco mais fácil aqui como tem o suporte original tá então demanda um pouco mais de tempo e vai me tirar aqui vão um pouco mais de tempo e não drenar óleo vou até ver como é que tá esse óleo e boa bom coloquei aqui um macaquinho aqui para poder apoiar aqui o câmbio que a gente vai tirar esta pequena travessa aqui ó bem essa aqui ó esta travessa que passa aqui no meio para estar sendo presa aqui ó dois tem dois parafusos aqui tem dois parafusos deixa eu ver se eu vou enxergar né podemos vocês ali ó dois parafusos ali tem um ali tem um outro aí dá para ver beleza e tem mais alguns aqui na lateral ó aqui outro aqui tem outro aqui só que aí você já analisando você já vê aqui ó preso preso ontem a roela outro não tem aí você vê aqui vem para cá não tá preso aí você vem para cá ó solto aí daqui tá preso aí a mesma coisa você vem aqui para trás ó tem esse tá preso ó solto soltinho soltinho temos esses cuidados para gente ter um carro antigo né de ter o cuidado de apertar tudo que isso aí pode ter soltado tudo com a vibração tá tenta tirar essa travessa aqui do meio como eu calcei porque esse carro aqui já tem dois suportes ali tem um suporte aqui e tem um suporte aqui só que eu não quero deixar por conta do suporte por isso que eu botei o macaquinho lá embaixo lá para não ficar poder não ficar forçando muito suporte tá que eu não sei qual é dessa travessa o que para mim ela tá também é mais um ponto de fixação desse motor aqui então vou tirar lá tô esperando ainda todo o óleo pingar não tá pegando ainda um bocado ainda um pouco aí do óleo lubrificante ó tá claro tal mas é aquela né quando a gente tirar o cárter a gente vai ver mais alguma coisinha porque infelizmente ele ainda tá com aquele resquício ainda do álcool ainda no óleo porque ele saiu meio barro meio tijolo então essa troca de óleo já vai ajudar e quando a gente tirar o cárter vai ajudar ainda mais que a gente já limpa tudo aqui ó na parte de baixo ver como é que tá aqui na parte biela né tal de repente a gente tá com se tiver muitos olhos está com descarbonizante já limpa tudo e depois a gente só coloca depois não é de novo no lugar e tá de boa não é isso aí vamos lá e aí e aí mano é esse tipo de trampa a gente ai pega para tirar as parada que nego adaptou de uma forma muito sei lá mano não dá para não dá para entender bagulho foi punk de tirar o parafuso lá de trás bem que o dono já tinha avisado que o parafuso já tava meio zoado mas mano tá zoado a nível extremo foi treta para tirar isso aqui treta mas a peça toda tá aí ó caraca doido hoje esse aqui ó essa ponta aqui de trás que tava cadê o parafuso se eu achar eu mostro para vocês tava esse parafuso aqui ó e ele tinha isso aqui para ser um limitador né e foi treta porque você girava parecia que tava girando o conjunto todo e não tava saindo aí tive que fazer um esforço como deu para ver no vídeo para poder tirar esse cara aqui tá ventando um pouquinho galera tá ventando um pouquinho espero compreensão um pouquinho de vocês aí tá começando a virar o tempo aqui mas basicamente foi retirada aí o que eu vou fazer aqui é limpar a peça e pintar ela né para voltar limpinha lá para baixo agora ele vai tentar tirar o cárter agora fica bem mais tranquilo aqui ó nessa parte aqui agora a gente tem um espaço para acessar os parafusos certo e a gente tentar conseguir tirar o cárter não vai ser tão fácil assim de tirar porque tem cola até a alma tem bastante tem bastante cola assim que na hora que colocar ela tá sendo jogada para fora então mano vai dar uma tretinha também para tirar ele daqui não vai ser tão fácil assim também não a vida não é fácil aí eu vou pegar uma espátula né para quebrar esse silicone todo aqui tá pra gente poder puxar enfim né e todo esse processo aí para não empenar o máximo não empenar esse cara aqui tem todo esse trampo para fazer entendeu aí tirar todos todos esses parafusos aqui se não fosse essa travessa aqui de baixo esse escapamento passaria tranquilamente porque olha o espaço que tem olha o espaço tem uma minha mão fechada aqui ó só que infelizmente não passa brother aí tem essa tem esse trampo tem que fazer porque é mais uma vida de sustentação aqui de baixo poderia ser diferente mas é isso aí nada é fácil nessa vida vamos tirar esse cárter aí dá para trafusar tudo e vambora E aí 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 o cart em retirado vocês viram um pouquinho nas imagens de como é que tá ó ó ófa lá que em Exatamente isso que eu tava falando Olha o que que tá no fundo lá O famoso café com leite Porém Como eu falei, isso aí é o excesso de combustível O excesso de álcool Que esse carro aqui é álcool, tá? E vai pro combustível e ele acaba ficando No cárter A parte de cima aí Como é que tá a parte de baixo? Tá com o início de borra, né? Borra não Tá começando o início de verniz Né? Vocês tão vendo esse aspecto Amarelo, marrom, marrom, né? Começando o verniz aí Borra não tem não, tá? Outra coisa também, ó Dá uma olhada aqui, ó Nesse silicone aqui, ó Preto, ó Não vazava nada Isso aí eu tenho que bater palma Só que o problema é que colocaram tanto silicone Pra não vazar Ele fez uma berola pra fora Aqui, ó Aqui eu vou ter que limpar isso tudo, tá? Vou colocar uma nova E tanto que fez uma berola Pra dentro Ó Você vê que tem lá do outro lado também E tal Mas uma boa é que eu olhei rapidamente aqui É porque ainda tá caindo óleo Mas eu olhei rapidamente aqui no pescador Aparentemente não tem nada Então bate palma pra quem colocou esse silicone aí Teve sorte de não ir nada pra parte do pescador Beleza? Então Tá aí Tô deixando agora cair um pouquinho do óleo Uma coisa muito interessante aqui também Interessante não Uma coisa que eu tô encucado É que como esse cárter tá amassado Eu tô achando que ele tá muito perto do pescador Porque dava pra ver o pescador Quando eu abri aquele Bujão ali do cárter Dava pra ver o pescador muito rente Ao fundo do cárter Porque se Como o carro é muito baixo Ele já deu umas pancas No cárter Acho que dá pra ver até aqui por dentro Não, não dá pra ver muito aqui por dentro não Mas dá pra ver por aqui por baixo Olha só, mano Então Perigoso Perigoso E isso pode estar matando a O pescador de tá Aspirando todo aquele óleo Que tá aqui no cárter, né? De repente eu vou trazer até o O outro lá Pra eu poder limpar esse cárter aí Pra poder entregar pra pessoa Que vai fazer A possível modificação aí E boa Tá tão ruim não Tá bacaninha Só foi chato Tá? O cárter foi até fácil de tirar E o que temos pra hoje é isso, rapaziada Então eu vou resolver essas paradas aí Em breve a gente volta com outro vídeo aí Mas pelo menos eu tirei o principal Eu preciso agora fazer algumas medidas ali no cárter Pra que a pessoa que for fazer Aquele trampo ali no cárter ali Não corte demais e tal Porque infelizmente esse carro Antes ele usava um cárter Que era modificado justamente Pelo fato do escapamento Acho que passar ali por baixo Aí depois o dono trocou Botou o cárter original do carro E fez um escapamento Que é o jeito que tá passando hoje Tá? Então a gente vai refazer Aquela maracutaia lá Pra gente poder passar o escapamento no meio Porque sem isso não tem como Muita coisa ali atrapalha Não tem... Sem a viga do meio Daria pra passar o escapamento Mas infelizmente Não tem como Beleza? Então até os próximos vídeos aí Fortalece aí pra nós aí Ajuda pra caramba aí o canal E é isso Beleza? Se vocês tenham curtido aí qualquer coisa Deixa no comentário E é isso aí Valeu? Um junto E aquele abraço E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma